Muito bem pessoal, então vamos fazer a correção desse capítulo, esse capítulo que falava sobre as movimentações comunistas no mundo inteiro, após a segunda guerra mundial, aquele mundo se dividindo, se polarizando em capitalismo, em socialismo, a revolução comunista da China, a marcha e tudo mais, a revolução cubana, a luta no Vietnã, Vietnã do Norte, Vietnã do Sul e tudo mais. Muito bem, então peguem o livro de vocês, o livro positivo, na página 47, é onde começa a hora do estudo. O exercício número 1 fala que a China, no bloco socialista, entrou no bloco socialista em 1949. A resposta correta do número 1 vai ser a letra A, tá ok? A revolução cultural na década de 1960 é tida como o oxigênio da revolução chinesa, pois resgatou tradições milenares e desvalorizou a origem camponesa do povo, que impediu o desenvolvimento econômico, tá? A número 2, na solenidade da abertura dos Jogos Olímpicos, os chineses não mostraram ao público alguns períodos de sua história. Um desses períodos pode ser observado na imagem a seguir, que é aquela que ele tá lá, o líder, o grande líder deles lá, o Mao Zedong, né? Então, na número 2 ficou a letra B. Por que que elas não mostraram? Porque teve como tarefas iniciais derrotar os grandes proprietários de terra e combater o imperialismo na construção do Estado Socialista. Número 2, então, na página 48, ficou a letra B. Número 3, Universidade Estadual de Maringá, no Paraná. Assinale o que for correto sobre a China. A número 1 é correta, a número 8 é correta e a número... não, 1 e 8 só. Número 3, assinalamos apenas a número 1 e a número 8. Número 4, é um verdadeiro e falso, né? É um texto sobre os Estados Unidos. Segunda-feira, 13 de abril de 2009. Restrições para os que familiares de cubanos vivendo no país possam viajar a Cuba. E o fim dos condicionantes para remessas de dinheiro aparentes. Empresas norte-americanas e telecomunicações também foram autorizadas a participar de licenciamentos em Cuba. O embargo econômico norte-americano a Cuba vigente desde 1962 não foi derrubado. O que o texto demonstra? Primeiro, o apoio dos Estados Unidos ao governo do Fulgente Batista fez com que o Congresso norte-americano, por meio da emenda Platte, decretasse o bloqueio econômico a Cuba. Tão logo ocorreu a ascensão de Fidel Castro ao poder. Falsa. Segunda, verdadeira. Terceira, verdadeira. E quarta, verdadeira. Então, portanto, o número 4, só a primeira é falsa. As outras são verdadeiras. Número 5. Letra D. Quem assina a lua a letra D, né? As lutas na América Latina mostram suas dificuldades econômicas e a falta de maior convivência com a democracia. Muitas questões continuam pendentes. A desigualdade provoca injustiças e violência. Com a Revolução Cubana liderada por Fidel Castro. Tivemos, letra D. O término das relações diplomáticas com os Estados Unidos que provocou o acirramento das disputas e polêmicas frequentes. Número 5, letra D. Número 6, a letra A. Número 7, ficou a número 4. A 8, 4 e 8. Número 8. A resposta correta, número 8, é a letra B. Apenas a 2 e 3 são corretas. Número 9. Número 9, ficou a letra C. Número 9, letra C. Peguem o seu caderno de atividades também. Muito bem. Seu caderno de atividades, essa página é a número 20. Caderno de atividades, página número 20. Vamos para a correção. Primeiro, o caderno de atividades tem o primeiro exercício, é um verdadeiro ou falso. A primeira é falsa, letra A. Letra B é verdade. Letra C é verdade. Letra D é verdade. E a letra E é falsa também. Unicamp São Paulo. Identifica no texto duas visões diferentes sobre o pensamento de Mauti-Sung. Segundo estudiosos, questionava Mauti-Sung, era realmente um marxista. Ao passo que outros argumentavam que seu pensamento não era original. Estava baseado no estalinismo e não acrescentava nada de novo ao marxismo-leninismo. O que foi a Revolução Cultural da China? A Revolução Cultural da China foi um programa do governo que visava consolidar a Revolução Socialista e eliminar da cultura chinesa todos os valores ocidentais. Certo? Limpar o ocidente dentro da China. Era esse o objetivo da Revolução Cultural. Número 3, letra A. Número 4, letra B. Número 5, letra C. Número 6, é a letra D. 6, letra D. E número 7, explica as diferenças entre as táticas de guerra utilizadas pelos Vietcongs, que é a guerra do Vietnã do Sul, e pelos soldados estadunidenses da guerra do Vietnã. Os Vietcongs tinham armamento bem inferior. Vocês lembram disso, que usavam armadilhas, faziam buracos na mata, faziam armadilhas com árvores, com lanças e tudo mais. Enquanto os soldados americanos tinham produtos químicos, armas biológicas, armas que queimavam vilarejos inteiros, armas que causavam ferimentos em pessoas que não tinham nada a ver com a batalha em civis e tudo mais. A inferioridade dos Vietcongs com relação às armas e a superioridade dos americanos em relação ao uso das armas. Era essa a coisa, a diferença. A número 8, Universidade do Rio de Janeiro, marca a letra B, intervenção militar no Vietnã, né? Número 9, letra E, a número 10, que é muito comum cair em concursos, em diversos provas e gabaritos. Cai a número 10, sempre cai essa número 10 aí com essa imagem, né? Explica de que forma a fotografia produzida seguida, registra Nick Ut, a menina Kim Puk, correndo após ser atingida por bombas e napalm. Contribuiu para a retirada das tropas dos Estados Unidos do Vietnã, consequentemente para o fim da guerra, né? Essa imagem causou uma comoção no mundo inteiro, né? O mundo inteiro se voltou contra os Estados Unidos pela forma violenta que estava agindo no Vietnã, né? Sendo que eles não tinham armas, não tinham exército suficiente e os vietnamitas estavam dando um laço nos Estados Unidos que tiveram que usar essas armas mais poderosas, mais destruidoras, e aí só causou um comovimento no mundo inteiro, tá? Essa vocês elaboraram a resposta. Quais foram as principais causas da Revolução Cubana, né? A interferência estadunidense em terras cubanas, né? Elegendo, botando lá um cara manipulado por eles, né? O Fulgente Batista, com o que eles poderiam articular e negociar, né? Que não estava nem aí para o povo de Cuba, então essa é a principal causa. Quais foram as principais mudanças realizadas pelo governo de Fidel Castro, né? Aquilo que eu expliquei na aula de ontem, né? Assumiu o governo, caráter socialista, tentou dar a melhor condição de vida à população, tirou o gerido do analfabetismo, aproveitou do seu compadre Ernesto Che Guevara para trazer saúde para a população, colocar atendimento de graça na população. Ele conquistou a população fazendo o mínimo, né? Educação, saúde, alimentação, são algumas das técnicas utilizadas por ele, né? E após, fez algumas reformas na educação e na saúde, e em 1961 aproximou-se ainda mais da Rússia, né? Lembra daquela história de 120 quilômetros dos Estados Unidos que estavam à base militar russa inserida no território cubano. Número 12 ficou a letra B. 12 ficou a letra B. 13 é observar os mapas e responder, né? 14 é a letra C. E 15 é identifique os países asiáticos com os quais os Estados Unidos estiveram envolvidos diretamente no conflito dos militares depois de 1945. Coreia do Norte e Vietnã, né? Número 15, letra A. Se três países africanos e língua portuguesa que iniciaram o processo de libertação na década de 1960, Angola, Guiné-Bissau e Moçambique. Angola, Guiné-Bissau e Moçambique. E explique as razões, a última, né? As razões apresentadas pelos Estados Unidos para a invasão da Bahia dos Porcos em Cuba em 1961. Os Estados Unidos afirmaram que a operação militar organizada pelo seu serviço secreto visava deter o avanço comunista em Cuba, que estava estreitando as relações com a União Soviética. Na prática, a invasão da Bahia dos Porcos representava uma reação dos Estados Unidos contra a recém-instaurada do governo nacionalista e fidel. Castro, que havia expropriado terras e empresas estadunidenses. Apesar da operação ter o objetivo de impedir o avanço do comunismo, ela acabou gerando o efeito contrário, pois seu fracasso contribuiu para definitivamente a aproximação entre Cuba e a União Soviética. Ficou mais... Aproximou ainda mais os cubanos da União Soviética, né? Os Estados Unidos estavam indignados com a instalação de uma base aérea lá em Cuba e aí tentou invadir, mas algo que eles disseram que não tinha e ainda provou que eles estavam errados. E aí aproveitou esse estritamento para afirmar ainda mais a União dos Estados Unidos, desculpe, dos russos com os cubanos. Certo, galera? Qualquer coisa me chamem que eu ajudo vocês, tá bom?